e não e já tive a noção de um cartão amarelo para o jogo e apenas o início da segunda etapa E aí eu ia ficar muito longe não tio E aí 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 Ainda agora. O pessoal não consegue enxergar porque os cara ta, ta... Levanta, levanta Piau. Se levantar tu viu ele aí. Aonde? Ali? Aí, 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 aí. Passa ali, ó. Passou aí, viu? Lili correu pra trás da pedra. Aaaaaaaiii! Aí tá de a dá Tá de AW, né, bonito Olha lá, levantou lá, levantou Levantou lá, Biel, ele Nenhum lugar, por aqui pro lado Por aí mesmo, por aí que levantou Aí a moto A direita, Biel, ele passou William, vou correr pra cima dele Tu me cobre Aí ele vai me ver, ele vai atirar e vai se denunciar Na hora que tu Que eu correr, ó, ele tá atirando em mim, ó Na tua reta, falei? Aí, no chão, no chão, aí, na outra moto, aí, ó Biel, pique na moto Pique na moto, um pouquinho pra direita Pra direita, Biel Aonde, tio? Volta aqui, ó, direita é pra cá, ó Eu também não Nem o Eduardo, tu tá vendo? Pô, eu vi o bagulho levantando, abaixando aí, pô E aí, na árvore, na árvore, volta pra direita, na árvore Lá na árvore, lá, ó Aí, aí na frente, lá, ó Aonde, cara? Tá nessas árvore aí, ó Na hora que tu virou, mostrou ele na árvore aí Tá nessas árvore, ele Tá nessas árvore, ele Tá nessas árvore, na árvore, tá nessas árvore, na árvore, na cinza, na do meio Na cinza Qual, neguinho? Tá a cinza, não, a do meio aí, pô. É três árvores, a cinza, a do meio aí, ó. Não é esse, não é esse aí. Isso, aí mesmo, Biel. Aí, deixa... Aí, aí, dá-lhe. Tá, vi. Viu? Boa, Will. Ai, velho, Will.